Abençoa, Senhor, o meu descanso, o descanso do meu corpo físico e do meu espírito. Abençoa também o descanso dos meus entes queridos, meus familiares e meus amigos. Abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Obrigado, Senhor. Boa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.